Olá pessoal, é com muito orgulho e muita satisfação que eu vou mostrar para vocês agora a isca Ischi. A Ischi é uma Tweet Bait Sink. O mais precisa se a gente tem a pedra e tem a Curisco, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês melhor. A pedra é uma isca que 26 gramas para buscar o peixe lá no fundo mesmo. Uma situação bastante difícil, muito calor, muito frio, dá para buscar o peixe lá no fundo. A família da Curisco, ela pega um pouco mais em cima, ela afunda um pouco mais lento, tá ok? A Ischi, como eu disse, está no meio. Ela vai afundar um pouco mais rápido do que a Curisco e mais lento do que a pedra. É uma isca que tem uma ação super interessante, mas muito interessante mesmo. Ela mantém mais na subsuperfície ou na profundidade que você quiser. E isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Bom pessoal, vou mostrar para vocês então na água. Agora, antes de mostrar, imagine vocês pescando Tucunara num campeonato, na entrada de grota, naqueles bicos de fora, 3, 4 metros de profundidade, trabalhando desse jeito. Olha aqui. Simulando somente uma situação, fora o robalo também que dá para pensar com essa isca. Debaixo de pia principalmente, deixa afundar e toquinho, está vendo? Toquinho curto ou toquinho mais longo. Qual a diferença? Num toque curto, a Ischi, ela vai trabalhar um zigue-zague bem curtinho, ok? Num toque longo, ela vai abrir um pouco mais, ok? Então, de acordo com o peixe que você estiver pescando, de acordo com o local, é necessário estar ciente do que está sendo feito. Em outras iscas de meia-água, eu mostrei para vocês, falei para vocês que é importante saber como é que uma isca de profundidade trabalha. Porque o seguinte, o fabricante, quando ele faz uma isca, ele já sabe como é que a isca vai comportar no fundo d'água. Só que se o pescador não souber, não vai ter sucesso, ok? Então, é o seguinte, jogou a Ischi, deixa afundar quanto quiser, dá para pescar no sistema de countdown e toquinho, está vendo? Como eu disse para vocês, toquinho curtinho, ela faz um zigue-zague bem curtinho, está vendo? Toque mais longo, está vendo? Toque mais longo, ela abre mais. Ok? Então, mais uma vez, vou mostrar para vocês duas situações, está ok? Um toquinho curto, está vendo? Bem curtinho mesmo, só um toquinho. Como se fosse um stick, está vendo? Bem curtinho mesmo, olha aí. Está vendo? Bem curtinho, olha como é que é isca, vem? Parece que vem cambaleando morrendo, está vendo? Vou fazer um remesso mais longo, para mostrar para vocês agora, um trabalho mais aberto, um trabalho mais, está vendo? Mais provocante, não digo mais provocante, mas... Um zigue-zague mais aberto, está vendo? Olha, ela vem querer uma curisco, curisco é outra isca, mas ela vem fazendo um, sabe? Um zigue-zague, um raio debaixo d'água. Então, mais uma vez, olha lá, deixei afundar, tá? Olha o toque, olha como esse toque aqui é mais longo agora, está vendo? Então, pode dar um toque longo, um toque curto, um toque intermediário, está vendo? Essa isca, ela é sucesso. Hoje é uma sexta-feira, meu sócio está pescando e já passou fotografia para mim de um pé, vamos querer pegar o lá em São Fidelis. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like, tá bom? Valeu, grande abraço!